Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer a história do Sub-Zero, lembrando que vai ser da franquia clássica e não vou considerar as HQs, então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Sub-Zero é um personagem de Fic-Tires da franquia Mortal Kombat e foi um título assumido por dois personagens, Bi-Han e Kuehli-Han. Ele foi criado por Ed Boon e John Tobias, aparecendo pela primeira vez em Mortal Kombat 1. Em Mortal Kombat Mythal e Sub-Zero, Bi-Han é contratado por Quan Chi para roubar um pergaminho e um templo Shaolin e em troca ele destruiria seus inimigos de longa data, o Shirai Ryu. Ao chegar no templo, ele encara Hanzo, líder do clã rival e eles se enfrentam, após isso Hanzo é brutalmente assinado por Bi-Han. Bi-Han mais uma vez volta para a montanha Lin Kuei e entrega o pergaminho ao feiticeiro que cumpre a sua promessa. Ele também revela que o pergaminho é na verdade um mapa para um templo do Himalaia onde está um amuleto que concederia poderes incríveis. Ele manda o Lin Kuei pegar visto que o feiticeiro foi proibido pelos deuses anciões a pisar naquele templo. Sub-Zero chega ao templo e supera as armadilhas e os guardiões elementais, lá ele consegue pegar o amuleto. Com as barreiras quebradas, Quan Chi se teletransporta e revela que na verdade o amuleto é do deus caído Shinnok e com ele ele poderia conquistar e destruir todos os reinos. Em seguida o feiticeiro vai embora. Pouco tempo depois, Raiden, o deus trovão aparece e repreende as atitudes do Lin Kuei e manda ele direto para o Netherrealm para que ele recupere o amuleto. Mas ele em seguida é preso pelos guardas de Quan Chi. Lá ele reencontra a Hanzo, agora no formato do espectro da vingança Scorpion. Os dois se enfrentam e Bi-Hanzo sai vitorioso, forçando Scorpion a fugir. Então ele consegue escapar da cadeia e em seguida ele enfrenta as três assassinas de Quan Chi. Kia, Jataka e Sarena. E ele sai vitorioso, matando Kia e Jataka, poupando apenas Sarena. Em seguida ele recupera seus cristais de transporte e vai direto ao encalço do feiticeiro enganador. Os dois se enfrentam e com a ajuda de Sarena ele consegue delotar o feiticeiro Quan Chi. Então Shinnok aparece e mata Sarena. É entregue o amuleto ao Shinnok, mas na verdade era um amuleto falso. O verdadeiro estava com o feiticeiro enganador. Sub-Zero é astuto e rouba o amuleto do deus. Em seguida ele se transforma em uma espécie de demônio gigante e não se sabe ao certo se ele enfrentou. Porque o Raiden imediatamente abre um portal. E Sub-Zero foge. Em seguida ele entrega o amuleto ao Raiden. Em seguida Sub-Zero pergunta se é verdade o que Quan Chi disse durante a sua luta. Em que o mesmo afirma que a única razão pela qual ele foi capaz de ter sua mortalidade em Netherrealm foi por causa do mal em seu coração de ser o assassino impiedoso que lhe era conhecido. O Raiden confirma. Além disso, ele diz que ele é o único que pode mudar seu destino. Mas se caso ele morrer, ele será mandado ao quinto plano de Netherrealm onde ele enfrentará um terrível destino que até o deus do trovão desconhece. Um tempo depois, ele voltou para seu clã e ele foi convidado a participar do Mortal Kombat organizado por Shang Tsung. Ele aceita e é dado a missão para trazer a cabeça do feiticeiro. Mas o que ele não sabia é que mais uma vez ele teria que enfrentar o seu rival, Scorpion. E dessa vez, Scorpion foi vitorioso e assassinou o Lin Kuei que foi mandado direto ao quinto plano do Netherrealm onde se tornou o espectro Noob Cyborg. Em Mortal Kombat 2, o irmão mais novo de Bi-Han, Kuei-An, assume o papel de Sub-Zero e também assume a missão de vingar o seu irmão e matar Shang Tsung. Acompanhado de Smoke, ele descobre eventualmente que Scorpion é o assassino de seu irmão e ele decide se vingar. A princípio, Scorpion fica confuso como Sub-Zero sobreviveu ao seu ataque. Mas depois que viu Sub-Zero poupar um adversário, ele percebeu que esse não é Bi-Han e sim seu irmão mais novo. Em seguida, ele decide não persegui-lo e poupa sua vida. Sub-Zero fica sem entender absolutamente nada e além de não ter conseguido vingar o seu irmão, ele não conseguiu matar Shang Tsung e ele acabou voltando juntamente com Smoke ao seu clano. Em Mortal Kombat 3, o clano Lin Kuei tem uma nova técnica de mecanizar seus melhores assassinos para que eles tenham o melhor potencial e sejam obedientes. Só que Smoke e Sub-Zero se recusam e eles acabam fugindo e sendo considerados traidores. Mas infelizmente, Smoke foi capturado, se tornando outro assassino mecânico programado para assassinar Sub-Zero. Só que ele é salvo por Raiden e convocado por ele para proteger os avanços de Shao Kahn contra o plano terreno. Em uma luta com Kung Lao, o chapéu de Kung Lao acaba ferindo o olho dele, deixando uma cicatriz no lado direito de seu rosto. Eventualmente, ele encarou seus ex-parceiros agora mecanizados. Ele conseguiu convencer Smoke a recuperar sua alma e ainda por cima conseguiu reprogramar Cyrax quando Cyrax e Sektor acabaram interceptando ele. Smoke e Cyrax foram enviados para exterminar Shao Kahn, só que ambos acabaram falhando. Mas ao final de tudo, os guerreiros da Terra venceram e Shao Kahn foi derrotado. Em Mortal Kombat 4, Kuei Tima manipula o Scorpion para fazer pensar que Kuei Lian assassinou seu clã e o próprio Scorpion, tudo para que ele destruísse o clã Lin Kuei. Os dois se enfrentam e Scorpion vence, mas Sub-Zero revela que na realidade Kuei Tima é o responsável por tudo de ruim que aconteceu com o Scorpion. Furioso, ele persegue o feiticeiro até os golfinhos do Nether Hell. Em Mortal Kombat Dead Alliance, o Sub-Zero conhece Frost da mesma raça dos Creole Monsters que Sub-Zero. Ela é uma Lin Kuei, junto com o mesmo, ele treinou. Segundo a biografia do Sub-Zero, ele tinha uma irmã e um irmão. O irmão era Bi-Han e sua irmã era desconhecida. Sub-Zero não integra Mortal Kombat Torment Edition, jogalmente sendo substituído por Sarena. Em Mortal Kombat Deception, Sub-Zero é responsável por treinar Xunjiko e assim ele acaba se tornando um Lin Kuei. Então ele é mandado em uma missão pelo próprio Sub-Zero a recuperar um artefato poderoso. Em Mortal Kombat Armageddon, Sub-Zero enfrenta Taven com o qual tinha invadido o clã dos Lin Kuei. Então eles se enfrentam, só que no final Taven explica por que ele está lá, para recuperar um artefato deixado por sua mãe aqui nos Lin Kuei. Após recuperar a armadura, Sub-Zero ajuda ele a derrotar alguns soldados da Red Dragon e reencontra seu irmão agora no formato Noob Saibot. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, comente e dê sugestões de vídeo que vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações, encher o vídeo e o like, caso gostem dos meus vídeos. Então eu sou André de Go, tchau!